Humberto Riviero Esse Nick sempre me lembra alguma coisa, só que eu não lembro se ele é bom ou se ele é ruim Nossa, eu tenho duas estrelas de Nemesis? Que porra é essa, irmão? Não lembro se eu quero tanto com isso, não Suna foi tóxico? Ele é bem tóxico, Suna mesmo Bem tóxico Obrigado por receber esse vídeo de 15 meses, tamo junto pra caralho É nóis Boa noite Eu jogo o Valorant com a rapaziada de vez em quando E eu jogo de vez em quando com outros jogos, Sekiro Vou voltar a jogar Little Nightmares porque eu acabei de comprar o 2 e as DLCs do 1 Tipo, eu vou jogar hoje, inclusive, o Little Nightmares da DLCs e o 2 Eu joguei muito da hora Eu imagino que ele simplesmente leva o Fire dos 30 sozinho Ah, nunca vi, mas eu consigo imaginar Pausar, eu acho Ah Pausei à toa porque o cara começou a se mover Vai por aqui assim Desculpa, mas você não é um animal Ele vai trazer uma Wave, né? Mas... boa sorte Vem, vem em cima da minha régua pra você ver, seu vagabundo Eu acho que quando eu gasto pause e o pause não é acionado, não deveria gastar o cooldown do pause Ok Pega o Fush Blood 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 Ele não fez o Fush Blood Ele vai levar em vez por causa disso Pega o Fush Blood Não Você não pôs o dash no Princesa Não, você não pôs o dash no Princesa Você simplesmente não pôs o dash no Princesa Você simplesmente não pôs o dash no Princesa Esse pau, o Loki vai roubar as minhas coisas, mas eu vou roubar deles, pelo menos Será que o Loki roubou o Speed? O Pit não roubou? ou Viu, né? Com licença Ele tentou trocar comigo Nível 2 Ele estava nível 2 ou eu estava nível 13 Nagle desgaste? vai ser Era de Bombas Hammer e é ruim Vou fazer a Spee e vou fazer o Power Feet, não vou fazer Attack Speed não É engraçado quando é Hell Tipo, geralmente eu sou o cara que joga de Hell, tá ligado? É engraçado quando, tipo, é duas vozes diferentes falando Parece que são duas pessoas diferentes conversando É engraçado quando você faz É engraçado quando você faz Dá muito poder, muita penetração e até de cooldown E quando você mata um boss da selva, você se cura e você vai ganhar um buff que faz com que você tenha mais dano, né? Acho que é isso Ah, não O que é isso aí? Vamos Eu não sei cara full life, não morre não O inimigo precisava ter morrido, né? Mas isso acontece Não morre censurado por um Capri? Não Tá bem Ela viu que eu parei de focar, que eu parei de não ir focar o buff e focar ela E aí Por quer dizer, isso Eu amo O inimigo ultimo O inimigo ultimo Wtf F F F Out Ele foi dar uma call, eu tô no pé F F F F Que F F F F F F Arondite eu vou fazer, mas se eu fizer vai ser bem tarde na build. Vou fazer Crusher, depois eu faço o Arondite se parto. Arrondite por seus pecados, e os deuses podem te mostrar a misericórdia. Ele levou um cara ainda, só que tinha a ult do Capri. Os inimigos estão na esquerda. Ok. O inimigo está pronto. Vamos roubar tudo porra, que é um ladrão. Bora. Bora, Miz. Nossa, a skin que tem é especial, não tem? Vamos invadir Jerusalém e converter os infiéis. Infiéis? Infiéis. Infidel. Ou não existe infidel? Existe infidel? Ah, prazer. Será que roubaram o buff do Sukut Come? Invadiram em 10 pessoas Invadiram não, dancaram né Fidel Castro Ele está muito com ele? Os caras só puxam a fática que eu estou longe A Nick está avançada por acaso Ah, meu filho Eu sinto, você melhor não jogar pra mim por isso Ai, é foda, bicho O cara não se preca... Não pensa que o cara vai estar diving nele com aquele HP que ele tá Eu não vou defender direito Senão eu vou mamar minha jungle aqui Eu defendo Sim, no meu caminho Homem-Foxcon 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 Um Homem-Foxcon No! Caralho, rosinha. Tá grossa, hein, filho? Ele fez drift de mim, hein? Ih, fiquei preso. Eu acho que ela vai. Tô naquele passeio nessa partida. Ah, não. O K.A.C. justou muito rápido. Não foi, rapaziada. Ele, eu tô, tipo, no time perfeito dele. Ainda não. Ele morreu. Usando a gravidade? É uma Nith, né? Na minha cabeça a Nith não carrega o jogo, então estamos tranquilos ainda. Na minha mente, pelo menos, a Nith não vai carregar o jogo sozinha. Vamos passar a Arundite de próximo? O que eu quero fazer a Arundite de próximo? Arundite de próximo? Eu tenho muito! Não, 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 não! E aí, Caprezinho! Vai fazer levar da porta não, né? Arundito! Isso será o nosso pão dezeno em esconder. Arundito! Nesse atrás! Não está nada! O que é isso? Um inimigo foi destruído. Enfim! 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 Essa é a real jogar bem. Ela é a mesma folha que eu joguei com o Otávio de Aureus. Tomara que ele fique caindo no meu time hoje. Joga com os bonecos bons e joga bem com os bonecos bons. Ok. 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 Oh, por favor. Como você morreu? Não tem problema. O que é uma catástrofe. O inimigo foi destruído. Ficou cuidado. Um inimigo foi destruído. Ficou o inimigo! Enfim! 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 Em vez de lado! Enfim! Nossa, que dano que ela tomou! Enfim! E não é que dá sentada violenta na área dela, né? Enfim! Ah não, pera aí Não vai fugir não, porra Com esse HP não vai fugir não, filha da puta For glory Essas não estão falando comigo, então não... Caso falem comigo, me marca aí, porque muita mensagem no chat era faseada Tô forte pra caralho, viu filho? Não importa quem vem em cima de mim, eu vou matar dessa vez Pode vir até essa knife que tá meio folgadinha, pelo que eu tô vendo Eu tô forte pra caceta Só a Nike é meio enrolada, né? Porque ela demora a morrer Mas o resto... Nike e um Capri junto, né bicho Mano, esse cara deu dash Ataque! A réu não tinha o imune, eu já era o que ela tinha Out de dois Kandang, nem se foder Jogou New World e não joguei não Mas eu vou jogar porque, né? Jogo de muito Farming, eu demoro a jogar muito Caralho, a réu brincou atrás dele? Esse é o meu garoto, velho Nossa, Bids Peps Que Bids mais bom, pô, dele? A réu, você é meu herói Mano, a réu boa dá orgulho de ver jogando Uma réu boa é outros 500, viu filho? Ah, mano, aí é foda O cara foi dar taunt no ativo Vou dar depois Ah, aí é foda, bicho O cara foi dar taunt no... Aposto que ele usa o Bids no E É por isso que eu uso do mouse os meus ativos, velho A Sorok pegou um bom XPzinho de mim, mas ele ta nível 3 ainda, então pô, foda Aposto que ela morreu porque ela não tinha Bids Certeza que ela morreu porque ela não tinha Bids Talvez porque gastaram muita coisa nela também Ah, eu tô do Midi Mamou o Lockzinho, nem vou ir atrás Mano, se ficar eu e o Tsukumi jogando junto, o Lock não vai jogar Porque basicamente eu ulto no Lock, o Lock ultou pra fugir, o Tsukumi ultou nele e o Lock não tem... E aí, Helm, só de bom Tem que fazer a gente pôr esse jogo Tem muita pôr lá Tem muita pôr lá Mas é que o Suzano, ele se fode pra Nike A Nemesis não se foge pra nada, eu acredito Não É difícil achar alguma coisa que... Eu vou atacar, não é um problema Puta puta Teu B? A Nike tem 4 skills 3 skills dela fica imune ao puxão do Suzano O que a Nemesis tem? Ela tem pica, ela tem pen, ela tem tudo Ele não gosta de jogar de Nike? Ele só joga de Nike e Odin, porra Viciado nos dois Seu time já destruiu a esquerda Viu, tem o Lock Viu, tem os inimigos retornos E o Lock mamar? Ele mamar Mamar Ele mamar Ele mamar de mamar de mamar de mamar de mamar E tinha um ganache também no time, era bem chato Olha o Holy fazendo merda Calma que eu estou muito puto Puto muito puto Olha o Dome 3, cai essa ali viu filho É muito ruim só quando você é acampado Vou levar a esquerda já que o meio já está sendo elevado A gente levou duas Fenix antes das torres caírem na do Puto ligado Voglory Acho meio troll, hoje em dia acho que o maior item rushado é o Jotun Só faço o Brawler rushado se tiver muito necessário E o crush eu faço sempre depois do Jotun Mano, o Jotun está muito roubado Está muito quebrado esse item O preço está absurdamente baixo Fenix E Capri O Damage Eu estou dando esse Damage Sendo que eu não tenho Serrated Edge ainda Eu não tenho Serrated Edge ainda Quando eu tiver Serrated Edge acabou o jogo Ok, adaptando Calma Um bom trabalho Eu estou dando esse em torre também com esse item Caralho, roubado O GG Vamos tentar dar caso aqui O Capri tem uma missão O Capri Ele sabe O Capri sabe de algo Algo que descobrimos E aí Codem.